Seis horas da manhã Estou em desespero, exagerei o risco e briguei com você Quando acordei parei pra pensar Agora peço desculpa, sem você eu não vivo Está escrito em seu olhar Que você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado o apaga Pois sou frutando por você Sou frutando por você Te quero Seis horas da manhã Não consegui dormir toda hora pensando no que lhe falei Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero Me dê uma chance, já estou em desespero Exagerei o risco e briguei com você Quando acordei parei pra pensar Agora peço desculpa, sem você eu não vivo Está escrito em seu olhar Que você não me esqueceu Você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado o apaga Pois sou frutando por você Sou frutando por você Que te quero Você não me esqueceu Você não me esqueceu E aí Você não me esqueceu Você não me esqueceu O que é isso?